Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um top frente única cruzado nas costas, bem fácil de fazer e bem fácil de ajustar. Ele fica bem legal como conjunto com o shortinho que eu postei no último vídeo. Eu vou linkar esse vídeo aqui no card e o colocar também na descrição. Eu usei fio Anne e agulha número 2 e ele é tamanho M. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos pelo decote. Você inicia com uma correntinha com múltiplo de 4 mais 2 pontos. Aqui eu tenho 42 correntinhas com 15 centímetros. Tá bom? Então vamos lá. Começamos a peça fazendo umas 3 correntinhas, volto 4, faço 2 pontos altos na primeira correntinha. E vamos seguir a carreira fazendo 1 ponto alto para cada correntinha de base. Chego no final da carreira, faço 3 pontos altos na última correntinha. Viro a carreira, 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Se você for fazer alguma peça infantil, você vai precisar de menos aumentos aqui. Então você pode fazer, ao invés de 3 pontos, 2 pontos em cada início e final de carreira. Fiz 1 ponto alto para cada ponto de base. Agora eu vou fazer os meus 3 últimos, que são os meus 2 de aumento, no final dessa carreira, na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, inicio com as 3 correntinhas e 2 pontos altos. No primeiro ponto de base, vou seguir a carreira toda com ponto sobre ponto e finalizar como eu acabei de mostrar para vocês aqui na segunda carreira. E eu vou levar essa progressão de carreiras até chegar ao tamanho que eu acho bom para a parte de pontos altos do meu top. Sempre iniciando com 3 correntinhas e 2 pontos altos, que é o mesmo do que 3 pontos altos, não é? E finalizando com 3 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, com a sequência das carreiras, a peça vai ficando assim. Aqui eu estou com a 11ª carreira iniciada. E eu vou seguir com essa mesma distribuição de pontos, com 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto de base. 1 ponto alto para cada ponto da carreira. E terminando com 3 pontos altos, por mais alguns centímetros, e já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Com 24 carreiras, eu cheguei a 16 centímetros e vou mudar a distribuição de pontos. Aqui, vocês lembram que lá no início eu falei para ser múltiplo de 4 mais 2 pontos, não é? E aqui, a cada carreira eu estava colocando mais 4 pontos. Então, eu não preciso me preocupar aqui com múltiplos. Se você aí fez diferente, é legal você dar uma conferida. E se tiver faltando ponto para o múltiplo certinho, você faz mais uma carreirinha e acerta isso que não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Começo com 3 correntinhas. Pulo 1 ponto de base. 1 ponto alto no seguinte. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos, 1 em cada ponto alto de base. E vou fazer isso por toda a carreira. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos, 1 em cada ponto. 2 pontos altos, 1 em cada ponto alto de base. 2 pontos altos, 1 em cada ponto alto de base. Chego no final da carreira, o último ponto alto vai na correntinha inicial da carreira anterior. Eu viro a carreira. 3 pontos altos, 1 em cada ponto alto de base. E vou fazer mais 5 carreiras iguais a essa que eu acabei de fazer. Começo com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. Faço um ponto alto no seguinte. Sigo fazendo 2 correntinhas. E 1 ponto alto em cada ponto alto. Feitas as minhas 6 carreiras de 2 pontos altos e 2 correntinhas, eu viro a carreira, começo com 5 correntinhas, e 1 ponto baixo aqui entre as 3 primeiras correntinhas e o ponto alto inicial da carreira. Sigo fazendo 7 pontos altos na correntinha. 1 ponto baixo entre os pontos altos. E essa é a repetição da carreira. São 7 pontos altos nas correntinhas e 1 ponto baixo entre os pontos altos. Termino a minha parte da base, do acabamento, vou começar a lateral. Fiz o meu último ponto baixo, depois do último ponto alto de base, fiz 5 correntinhas, faço mais 1 ponto baixo na mesma lateral de carreira. Sigo fazendo 2 pontos baixos nas laterais de carreira. Na última carreirinha, aqui, dessa parte de baixo, eu faço 1 ponto baixo, 5 correntinhas e 1 ponto baixo. Esses 2 arquinhos eu vou usar depois para cruzar o cadarço, para fazer a amarração. E aqui eu vou subir a lateral, também com 2 pontos baixos por lateral de carreira. Termino a lateral, fazendo 3 pontos baixos na última carreira. E sigo aqui para o topo, fazendo 1 ponto baixo entre cada ponto alto. Feito a parte do topo, eu vou seguir para finalizar a última lateral fazendo da mesma forma. Faço 3 pontos baixos na lateral dessa primeira carreira e 2 nas seguintes. Fiz com 2 pontos baixos por lateral, até a última carreira de pontos altos. E agora, nessa primeira das 6, nós fazemos o seguinte. 1 ponto baixo, 5 correntinhas. Outro ponto baixo na mesma lateral de carreira. E agora, nessas carreirinhas do meio, nós seguimos com 2 pontos baixos por lateral também. Então, cheguei no final. Fecho com 1 ponto baixíssimo. E está terminada essa etapa da peça. Aí, eu vou puxar um fiapo bem grandão. Coloco a agulha aqui bem na quina. Aqui é a lateral da peça, aqui é a parte de cima, bem aqui na quina. Eu puxo o fio e faço uma correntinha dupla. Vou fazer 1 metro, mais ou menos. Mas, amores, aqui está a peça terminada. Eu fiz um ladinho, como eu mostrei para vocês, com 1 metro, mais ou menos. E puxei o outro na mesma localização, bem aonde vira, aqui, da lateral para o topo. E fiz do mesmo tamanho de correntinha. Fiz comparando, colocando uma do lado da outra. Essa frente única pode ser considerada tamanho único. Mas, assim, por tamanho, por medida, ela fica como tamanho M. Tendo 50 centímetros de base, na parte mais larga. 21 de altura. E 16 na parte do decote. Lembrando que eu usei fio Anne e agulha número 2. Essa peça é muito fácil mesmo de você adaptar para o tamanho que você quiser. Se quiser fazer mais curta aqui, ou mais comprida, tipo uma blusinha. É bem fácil de ajustar. Se você tiver alguma dificuldade, me procura, que eu te ajudo. Tá bom? Ficou faltando apenas cruzar o cadarço atrás. E isso a gente faz da seguinte forma. Pega o cadarço de um lado. Passa pela primeira argolinha. Vai para a última argolinha do outro lado e cruza o cadarço. E faz a mesma coisa com o outro lado. Pode fazer assim com o dedo ou puxar com a agulha. Mas com o espacinho que eu deixei, com as cinco correntinhas, fica bem fácil mesmo. Passar com a unha e com o dedo assim, se preferir. E tá finalizado. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.